Salve a senhora pessoal, muito, 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 muito boa tarde galera Estamos aqui na Vila Romana Ruacatones, Ruacatão Mais um trechinho da nossa rotina Vamos pegar a rua Aurélia, Heitor, penteada e ir para o próximo compromisso, ok? É galera Amém É, tá, né, mas beleza o trânsito, mais uma vez, saudações, com a Aurélia galera, 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 galera E é isso aí, ó, o GoPro filmando É, vai que pega acidente E aí E aí E aí E aí E aí E aí